Galera, o jogo está rolando aqui, olha lá, que bacana, amigos do Sergipano contra amigos do Rodrigão Mas olha o que a gente encontra aqui na torcida A família do Sergipano, vamos falar com a esposa primeiro Vamos falar, manda um recadinho para o papai, vai lá Papai, 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 vai ganhar Olha a outra filha do Sergipano Vamos falar, para a gente assim, você que acompanha o Sergipano, a gente sabe de muito tempo Também é professora de educação física, sobe como a gente sabe Mas fala um pouco de mais, de um evento desse que o que menos interessa é o resultado Então sim, é um evento, principalmente hoje, né? É um dia de Natal, que é um dia tão, uma data tão especial para todo mundo Que marca a fraternidade, a solidariedade E esse evento aqui, essa iniciativa dos dois Tanto de André, né? Sergipano, que eu falo André, quanto de Rodrigão De arrecadar alimentos E fazer uma festa bonita mesmo Para daqui a pouco levar para outras famílias da nossa região É um evento espetacular O sonho do Sergipano, que a gente sempre brigava, brigava, lutava Você e nós, juntos, no momento esportivo De ir para o UFC, virou realidade Agora, a briga nossa é top 1, né? O melhor do mundo Já tá próximo, né? Até esse primeiro, né? Tá, bom chegar no cinturão, né? Tô trabalhando para isso Agora ele já tá com a volta marcada Agora, por dia, por dia, por dia, por dia E o primeiro E o segundo E o segundo E saiu um gol ali agora Olha o Sergipano, tá no gol agora, cara Olha lá De lutador para goleiro Olha lá, tá no gol E a esposa tá aqui falando Vamos continuar falando O pessoal tá mandando a rala, aí? Continuo É, então tá falando que ele tem luta marcada Agora, já vi 5 de fevereiro E o objetivo é agora O top 5 Chegar a alcançar o top 5 E depois o cinturão Tá lá Qual que é o recado que você deixa Para os torcedores do Sergipano Nesse final de 2022? Então, agradecer Primeiramente a todo mundo, né? Que acompanha ele Que abraça Essa campanha Que é de Cubão também O de Vox Que foi o Cubão Que iniciou E que acompanha Ele tá se tornando Com a gente nas redes sociais Vendo força Dando apoio Ele tá dando muito Ele é uma pessoa Muito dedicada Muito esforçada E ele faz todo o trabalho Bem feito Para representar a nossa cidade E buscar o cinturão para a gente Parabéns Pode se identificar Olha Essa Vamos falar quem é Gente Vamos finalizar Esposa do Sergipano Deixamos o seu recado aqui A filhinha também aqui Todo mundo A outra filhinha Qual que é o recado Que você vai deixar para o papai Final de ano Sergipano no gol? Você já viu o Sergipano no gol? Não, não dá certo E ele tá ali Sotipep Realmente é um jogo De confraternização Um momento lúdico Porque ele não dá para o gol E sem luva O risco de machucar Muito grande Pois é Esse que é o perigo Ele vai estar ali Só para divertir Mas a causa é justa Com certeza Essa é a minha amiga Sergipano Esposa do Sergipano Minha amiga Professora de educação física Sobe como a gente Professor sobe Parabéns meu amigo Um abraço Portanto finalizando o evento aqui No campo do Ateneo Amigos do Sergipano E amigos do Rodrigão Momento Esportivo 13 anos